Música Me sinto na noite, estou buscando enxergação Entre o doce corpo, ilusão Me sinto na noite, faminto de amor Além dos limites do prazer A procura do que eu já encontrei Eu tenho festa de viver No incêndio da noite eu quero ver você Acelera minha vida, me levanta a loucura No incêndio da noite eu quero ver você Eu sou o outro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não congere sua vida Neste momento de ver você Vem que eu prometo te usar Me sento na noite Como um grande diversão Além de se mentir do prazer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.